É isso aí, eu sou o Pedro Pedrada, baixista do Ponto de Equilíbrio. Você vai ver todo mundo lá, vai comparecendo em peso, toda a massa do reggae, do rap, do samba, todo mundo mesmo, lá na Marcha da Maconha, dia 19 de maio, Avenida Paulista. Vamos lutar por essa causa, vai ser a gravação do clipe O Hino da Marcha. Tchau.